Agora nós vamos ter que chegar aqui, olha, na Ásia. Então, nós vamos ter que chegar, que é pouca coisa também para a gente falar, né? Putz! A Ásia tem tão pouca coisa para a gente comentar. Nossa! E a gente vai começar. É muito pequena. Muito pequena, são poucos países. Os países são pouco relevantes, tá bom? Então, aqui nós temos, então, voltando aqui para a Ásia, chegamos na primeira manchete, a manchete do Brasil 247, com a pistolada chinesa. A China está pistola, pessoal, João Marcelo. A China ficou brava agora, recentemente. Então, trazendo essa notícia para todos vocês aqui, olha, nós temos uma... A China denuncia o comunicado no conjunto do G7. E aí, sim, a gente tem alguns destaques. a fazer, né? A gente vai permear... Gente, o G7 vai permear o nosso semanário inteiro, tá bom? Então, vai ter notícia do G7 em todo o semanário. A gente vai colocar notícia do G7 no bloco de Europa, colocar notícia do G7 no bloco de Estados Unidos e Canadá, América Anglo-Saxônica. Então, a primeira notícia aqui do bloco de Ásia é interessante, porque nessa segunda-feira agora, dia 14, segunda-feira dessa semana, ontem, vulgo ontem, a embaixada da China em Londres denunciou a declaração conjunta do G7 que criticou Pequim por uma série de questões. Então, essa declaração conjunta do G7 denunciou, acabou evidenciando ou criticando uma interferência grosseira do G7 nos assuntos internos da China. Então, basicamente, o que é que o G7 apelou à China, para a China desenvolver projetos em cima disso? Olha só. Primeiro, o G7 criticou e pediu para a China debruçar-se mais sobre os direitos humanos na região de Xinjiang, em relação às comunidades uigures. O G7 criticou a China por causa, para tentar fazer com que mantenha a autonomia de Hong Kong. O G7 ainda criticou a China, sublinhando, evidenciando a importância da manutenção da paz e da estabilidade no estreito com Taiwan. E a China, evidentemente, mandou um comunicado para o G7, a partir da entidade, que é a Embaixada Chinesa em Londres, o comunicado da China foi o seguinte, instamos os Estados Unidos e os outros membros do G7 a respeitarem os fatos, a compreenderem a situação e pararem de difamar a China, pararem de interferir nos assuntos internos da China e deixarem de prejudicar os interesses da China. E ainda colocaram mais, dizendo que o G7 deve fazer mais para promover a cooperação internacional em vez de criar artificialmente a confrontação. Então, essa foi a pistolada chinesa, a China ficou pistola com esse pronunciamento recente do G7 e aqui acabamos de evidenciar o primeiro grande tópico da Ásia, mas o que eu já citei sobre China e Taiwan. E agora o professor João Marcelo vai nos mostrar dois grandes, duas grandes, dois grandes artigos dessa semana, muito interessantes, sobre essa relação entre China e Taiwan. Um artigo da Folha e também uma outra publicação da Ford na Ferris. Pois é, professor Vidro Augusto, a China está em todas as pautas, a China está também em todas as pautas. Na realidade, nesse final de semana, uma série de operações militares que já estão sendo desenvolvidas pelo governo Xi Jinping há algum tempo, aumentaram os níveis de tensão exatamente no estreito de Taiwan, que é um estreito de 130 quilômetros, que separa a famosa ilha, antigamente chamada de Formosa, agora Taiwan, da China continental. E isso remonta a questões que marcam a geopolítica chinesa de longa data. Então, para a gente entender essa notícia publicada e essas operações, essas manobras militares que envolvem o triângulo Taiwan, Estados Unidos e China, nós temos que remontar lá aos idos da Revolução Chinesa. Evidentemente, nós temos, só um pequeno retrospecto aí, porque é necessário, em 1925, nós já temos a Guerra Civil Chinesa. Ou seja, estava no tabuleiro o confronto de poder, o confronto pela tomada de poder entre o Partido Comunista Chinês, que, diga-se de passagem, ao longo de boa parte da sua histórica luta, não teve muito apoio da União Soviética, como muitos pensam. A União Soviética, inclusive, chegou até a boicotar a ascensão de Mao Tse-Tung. E o desenvolvimento dessa Guerra Civil teve ali uma trégua onde os nacionalistas ligados a uma China capitalista e os comunistas uniram forças para a expulsão dos japoneses, foi a Guerra Sino-Japonesa, que esteve também no ambiente da Segunda Guerra Mundial. E, em 1949, entre 1947 e 1949, volta a Guerra Civil e os comunistas ganham essa guerra, liderados por Mao Tse-Tung. Os insatisfeitos do Partido Nacionalista, liderados por Xi'an Kai-shek, vão para a Formosa e fundam a República Nacionalista da China. Ou seja, inicialmente, no ambiente de Guerra Fria, quem vai ser reconhecido efetivamente como representante da China nos quadros da ONU, inclusive, e esse reconhecimento tanto afirmado pela Europa como pelos Estados Unidos, vai ser Taiwan. Taiwan é o grande representante, não se reconhece a República Popular da China. Mas, com o afastamento sino-soviético que se inicia em 1964 e tem seus desdobramentos, principalmente na administração do senhor Nixon, Nixon, nós teríamos, então, os Estados Unidos abandonando a posição de reconhecimento de Taiwan. Então, Taiwan não seria reconhecido como um país independente, com representação diplomática nos quadros da ONU, e aí passa o reconhecimento à República Popular da China, ela passa a ser reconhecida como, efetivamente, a representante daquilo que nós conhecemos como China hoje. mas essa questão permanece. Essa questão permanece porque é fato e isso é muito importante que se diga, professor Pedro Augusto, porque a China nunca desistiu de anexar Taiwan. A China nunca desistiu de, efetivamente, controlar a ilha e, efetivamente, tentou, durante um tempo, uma pressão militar sobre Taiwan, porém, os Estados Unidos, na famosa política da cortina de bambu, ou seja, a política da cortina de ferro na Europa, que marcou a ascensão dos regimes socialistas, comunistas, e aí o enfrentamento através das políticas, especialmente da OTAN, e na região da Ásia Pacífico, aquilo que se convencionou se chamar de cortina de bambu, que foi a ascensão dos regimes comunistas, socialistas, dos países comunistas, socialistas, teve como pano de fundo a famosa doutrina Truman, que era a doutrina do cordão sanitário. Então, Taiwan foi, efetivamente, uma área de proteção militar dos Estados Unidos, e não só de proteção militar, como também de abertura comercial, de apoio econômico, tanto é que, a partir disso, se torna um grande tigre asiático, se torna uma força econômica extremamente dinâmica. Então, a China tentou, por alguns meios, uma pressão militar, um esforço militar, para tentar controlar a ilha, mas sem muito sucesso. Então, durante a última década e meia, os últimos 15 anos, essas relações, elas se mantêm relativamente estáveis. Há uma esperança, ou havia uma esperança do Partido Comunista, em que, dando benefícios ao povo taiwanês, eles poderiam obter uma unificação de forma pacífica, ou seja, o sonho de uma reunificação pacífica. Isso, aumentando os laços econômicos, culturais, e, efetivamente, sociais. Ou seja, reforçando aquilo que se chama de soft power. Evidentemente, que Pequim também fez um movimento dentro da política internacional para isolar Taipei, oferecendo, obviamente, incentivos econômicos para que os aliados de Taiwan concordassem romper com Taipei em troca de Pequim. Isso tudo foram movimentos que a China adotou nesses últimos 15 anos. Mas, existem sinais claros, e essa matéria fantástica da Foragland Affairs mostra exatamente a evolução desse processo, nos últimos, especialmente, nos últimos cinco anos. Nós sabemos que o Xi Jinping é um centralizador. O Xi Jinping, inclusive, ganhou muito poder político do próprio Partido Comunista Chinês. Ele passou a concentrar cada vez mais poder político. É uma figura de grande influência. é um político muito carismático na China. Então, nós percebemos, e aí, essa matéria vai colocar de uma forma muito clara, essas mobilizações. As duas chaves principais que o Xi Jinping está apertando para mobilizar exatamente esse contexto de uma ação mais rigorosa, de uma ação mais firme, e, por que não dizer, o planejamento de uma ação militar, para controlar Taiwan, seriam, evidentemente, a mobilização militar, uma mobilização que envolve um planejamento de médio e longo prazo, que envolve mega investimentos em infraestrutura militar, especificamente na região do Estreito, e a intensificação de uma propaganda nacionalista, porque, afinal de contas, ele precisa convencer corações e mentes, especialmente da população chinesa, da validade dessa, da necessidade dessa operação militar. A modernização que já foi empreendida nessa, nessa última década, foi considerada a maior modernização militar da história da China. Uma, uma reestruturação muito ambiciosa do Exército de Libertação Popular, aquele mesmo que foi fundado pelo Mao Zedong, e, evidentemente, que essa modernização tem como fim primeiro, claro que existem outros, como, por exemplo, o avanço da influência militar da China no Mar do Sul, mas como fim primeiro, o controle de Taiwan. Nós temos já uma série de operações militares, com operações conjuntas, entre força aérea, marinha, em Exército, o desenvolvimento dos foguetes estratégicos, ou seja, o treinamento de aterrissagem anfíbia, que é altamente necessário num processo de ocupação por terra, por exemplo, em Taiwan, um bloqueio ou ataques de mísseis que foram simulados, então, tudo isso leva a crer que existem sinais muito claros desse processo de influência militar. E, evidentemente, cria-se um senão. Será que os Estados Unidos, que mantêm bases regionais militares, seria capaz de defender a ilha? E quais seriam as posições, por exemplo, das autoridades chinesas? Falas, por exemplo, como a do senhor Li Yucheng, vice-ministro das Relações Exteriores da China. O que ele diz? Unificação nacional não será impedida por ninguém ou qualquer força. Embora a China se esforce com a unificação pacífica, não se compromete a desistir de outras opções. Nenhuma opção está excluída. muito claro que a China está evidentemente colocando todos os pontos nisso. Nós percebemos também em pesquisas de opinião pública, como, por exemplo, pesquisas feitas pelo Global Times, que é um... Vamos lá, não é tão confiado assim, porque é uma agência estatal chinesa, mas vamos lá, que diz que 70% dos continentais apoiam fortemente o uso da força para unificar Taiwan. E 37%, o professor Vitor Augusto, achou que seria melhor se a guerra ocorresse em três a cinco anos. Ou seja, o povo chinês está afim da guerra, já existe toda uma mobilização disso. E os pontos de desgaste entre Taiwan e a China já são muito evidentes. A reeleição agora, em 2020, do presidente taiwanês Tsai Ing-wen, que defende um arranjo mais cauteloso, atenção, porque ele passou a uma mudança de posição muito clara, claro que isso tem relações com a influência dos Estados Unidos. Ele defende um arranjo mais cauteloso no processo de unificação ou de acordos diplomáticos em direção a Pequim. ou seja, ele já põe determinados entraves diplomáticos a esse processo de reunificação. em junho de 2020, os chineses deram uma lição que caiu como um banho de água fria para Taiwan, porque com a aprovação da Lei de Segurança Nacional exercida sobre Hong Kong, isso claramente sepulta o famoso modelo de uma China e dois sistemas. ou seja, Taiwan olha para Hong Kong e vê o seguinte, olha, se fizermos a mesma coisa, estamos nas fritos, no óleo quente mesmo, naquele óleo bem quente da pastelaria mesmo, sem nenhum tipo de piada aqui com pastelaria e chinês. Então, nós temos um terceiro ponto que seria, obviamente, a intensificação desses movimentos militares. A China acelerou realmente suas operações nas proximidades de Taiwan, os números dizem o seguinte, são 380 incursões na zona de identificação de defesa aérea da ilha, apenas em 2020. Esse número de 2020 é maior que o número de uma década no exercício de operações militares no espaço aéreo de Taiwan. Em abril deste ano, a China enviou a sua maior, a nossa maior frota nessa região com 25 caças e bombardeiros. Ou seja, nós temos os chineses de acordo com os estrategistas militares preparando quatro campanhas, quatro tipos de campanhas, quatro formas de ataque. Uma que seria mísseis que desenvolvidos, lançados a partir da China continental e ataques aéreos conjuntos para desarmar os alvos taiwaneses e, evidentemente, forçar a submissão de Taiwan às exigências chinesas. Uma segunda seria a operação de bloqueio em que a China tentaria isolar Taiwan do resto do mundo. Ou seja, e aí isso envolve ataques navais, ataques cibernéticos, todo um conjunto de forças. Um terceiro envolve mísseis e ataques aéreos contra as forças americanas posicionadas nas proximidades, ou seja, já passa pela cabeça do exército chinês ou da cúpula do exército chinês o ataque a essas bases com o objetivo de dificultar, evidentemente, a ajuda dos Estados Unidos à proteção da ilha. Então, e ainda o ataque anfíbio, seria uma ampla mobilização da marinha e essa ampla mobilização da marinha articulada com o exército com ocupação por terra. Evidente que você fala só, mas tudo isso acontece à revelia dos Estados Unidos? Qual seria, então, aquela questão? A capacidade de reação dos Estados Unidos e Taiwan nesse contexto? Bom, os esforços dos Estados Unidos para tornar essas bases mais resistentes e os sistemas antimísseis taiwaneses não são pários para o sistema balístico e o sistema de cruzeiro, os mísseis de cruzeiro da China. O que os especialistas em estratégia militar, inclusive, vários depoimentos nessa matéria da Foreign Affairs e a China, de acordo com eles, poderia destruir rapidamente a infraestrutura chave de Taiwan, bloquear suas importações de petróleo e cortar o seu acesso à internet. Ou seja, de acordo com, por exemplo, com o Lonnie Henry, um oficial de inteligência que é realmente muito respeitado nos Estados Unidos e é especialista em China, ele diz que as forças dos Estados Unidos provavelmente conseguiriam passar por um fio de suprimentos de socorro, mas não muito mais. E a China tem um sistema de defesa aéreo extremamente sofisticado. Então, evidentemente, me parece, professor Vitor Augusto, que o Xi Jinping chegou naquele momento que ele falou assim, eu estou preparado. E ele quer deixar esse legado, ele já disse isso, ele quer deixar esse legado do seu governo, que é a anexação de Taiwan. Então, vamos ficar atentos porque muitos movimentos estão por acontecer. Justamente, meu caro, justamente. E aí, só destacando que o Xi Jinping agora é a presidente a primeira vez na história, pelo menos, que o Partido Comunista Chinês acaba permitindo um presidente vitalício para a China. Então, a aprovação da eternidade dele como presidente é algo muito impressionante e ele, de fato, está com muita força dentro do Partido Comunista Chinês. E aí, avançando, professor João Marcelo, a gente sai da China e aí, voltando ao nosso mapinha, nós estávamos discutindo esse território vastíssimo chamado China e agora a gente desce para o estado de Mianmar. Então, é justamente ali em Mianmar que nós temos essa notícia importantíssima da BBC. Será que a Aung San Suu Kyi vai para a cadeia de novo? E para você que eventualmente identificou na minha pronúncia algo muito categoricamente correto, aquela pronúncia marota do Sudeste Asiático, sim, eu digitei no YouTube Aung San Suu Kyi Pronunciation e aí aparece como qualquer coisa que você digitar e fica a dica para todos vocês, aparece a pronúncia correta e agora eu sei tranquilamente dizer Aung San Suu Kyi e não Suu Kyi como eu dizia anteriormente. Então, aprendi agora a pronunciar o nome dessa belíssima conselheira de Mianmar. Mas, trocando em miúdos, o que aconteceu? Vamos lá. A primeira curiosidade que muita gente me pergunta, por que é Mianmar e não Birmania? Gente, presta atenção. Mianmar se tornou independente do Reino Unido no dia 4 de janeiro de 1948. E aí sim, o nome oficial a partir de então era União da Birmania. Mas já no dia 18 de junho de 1989 o regime militar birmanês anunciou que o nome oficial do país passaria a ser União de Mianmar. Então, tá ótimo. O país não chama Birmania mais, chama Mianmar. A gente tem que aceitar da mesma forma que Holanda não chama Holanda mais, chama Países Baixos. da mesma forma que a República Tcheca não chama República Tcheca, mas chama Tchequia. Da mesma forma que a Macedônia não chama Macedônia, mas chama Macedônia do Norte. Então, isso é normal, países mudam de nome e um dia a gente pode fazer um vídeo pro canal do YouTube da Anegra só sobre as mudanças de nome. Mas, dando continuidade, o que aconteceu agora? O julgamento da Aung San Suu Kyi foi, e ela foi destituída, vale lembrar que o Mianmar passou por um golpe militar agora, em fevereiro de 2021. Então, esse golpe militar foi, inclusive, muito curioso, porque eu não sei se vocês viram, mas tinha uma professora de ginástica dando aula pela internet, ensinando a galera, ela é tipo uma digital influencer dando aula de ginástica, enquanto isso, no fundo, estava lá o golpe de Estado acontecendo. Então, a ideia é que agora a Aung San Suu Kyi, já que ela saiu do poder, ela vai ser julgada. Ela foi acusada por diversos fatores motivadores, ela foi acusada, as acusações são bizarras, ela foi acusada de ter walkie-talkies, e esses walkie-talkies eram não licenciados, e ela violava restrições da COVID, ela, além disso, foi acusada de corrupção, além disso, foi acusada da violação da lei de segredos oficiais, ela foi acusada também, recentemente, de forma adicional, de ter aceitado ilegalmente 600 mil dólares, 600 mil Bidens em dinheiro, e 11 quilos de ouro, e se você somar essas acusações todas que estão se desenrolando, a ex-líder de Mianmar, é a acusação de corrupção, que é a pena de 15 anos, violação da lei de segredo oficial com pena de 14, violação das leis de importação e exportação por causa dos walkie-talkies com pena de 3 anos, violação das leis de comunicação por importar o walkie-talkie por mais um ano, acusação de violação das leis de desastres naturais, que eu vou explicar a questão de Covid também, com prisão de 3 anos, além disso, incitação e agitação pública com pena máxima de 3 anos, olha só, imagina, ela ser presa por incitação e agitação pública, então, se isso acontecesse no Brasil, alguém ser preso por incitação e agitação pública, seria algo chocante, a gente não teria cadeia para suficiente no Brasil, em hipótese alguma, e aí você vira para mim e fala assim, olha, eu quero saber quem é essa mulher, quem é essa mulher que foi destituída do cargo, quem é a Aung San Suu Kyi, ela é uma política ativista e política de Mianmar, ganhadora, ela foi laureada pelo Prêmio Nobel da Paz no ano de 1991, então, vale a gente fazer um breve retrospecto da relevância da Aung San Suu Kyi para o estado de Mianmar, desde 1962, Mianmar é governada por um partido do programa socialista e esse partido não conseguiu de fato desenvolver um governo coeso, desenvolver um governo que conseguisse desenvolver economia e além disso é um governo totalmente atrapalhado, é uma mistura de budismo com marxismo que acabou entregando o país inteiro para escândalos de corrupção, problemas econômicos, miséria para a sua população e evidentemente um governo de características super autoritárias e é por isso que no ano de 1988 ocorreu da mesma forma que a década de 80 foi muito importante aqui para a América Latina, a década de 80 foi muito importante também para o estado de Mianmar em que ocorreu a revolta chamada revolta do 8888 8888 então foram 8888 alunos em Yangon que é a maior cidade a capital e a maior cidade não é a capital mas é a maior cidade de Mianmar e esses protestos estudantis desses 8888 alunos acabaram tomando conta do país inteiro também e essa revolta que terminou com dezenas de milhares de feridos e milhares de mortos acabou sendo muito importante porque revelou uma liderança que viria a ser uma liderança política que é a jovem Aung San Suu Kyi ou Suu Kyi ela se transformou no ícone nacional e aí sim veio a junta militar no ano de 1990 dois anos depois dessas manifestações essa junta militar venceu a venceu venceu a eleição só que de forma totalmente corrupta também atrapalhada porque eles prenderam a Aung San Suu Kyi ela ficou em prisão domiciliar e aí sim a junta militar assumiu o poder no país o parlamento europeu ficou pistola com o sistema eleitoral e com as eleições de Mianmar e acabou concedendo diversos prêmios de liberdade de pensamento a Suu Kyi em 1991 ela foi laureada com o prêmio Nobel da paz por causa das suas ações e por causa da sua prisão injusta da sua prisão domiciliar por um regime militar e aí sim em agora mais recentemente ela liderou ela foi solta e ela liderou o seu partido para uma vitória super acachapante nas eleições legislativas o partido da Suu Kyi acabou ganhando bastante expressividade em Mianmar e ela acabou se transformando na conselheira de estado ela não era presidente de Mianmar ela não era presidente porque ela não podia ser presidente ela tem dois filhos estrangeiros são dois filhos que nasceram um nasceu em Londres outro nasceu em Oxford por causa do seu esposo que é que é que é britânico então como os filhos dela nasceram em outro país ela não podia assumir o cargo de presidente e aí o que fizeram para ela deram o cargo de conselheira de estado mas todos os poderes plenos para Suti e aí sim recentemente inclusive eu fiz uma live lá no Blablalogia às 13 horas todas as quartas-feiras a gente faz live lá e aí eu comentei sobre esse caso do estado de Mianmar o fato é eles conseguiram retirar a Suti do poder agora em 2020 em 2021 em fevereiro de 2021 então a televisão de propriedade estatal que é a televisão militar do estado de Mianmar convocou o artigo 417 da constituição que permite que os militares deem um golpe de estado assumam o poder em tempos de emergência o que eles chamaram de tempo de emergência primeiro fator para tempo de emergência foi o fato da covid-19 ter se instalado no país então a primeira reclamação dos militares ao dar esse golpe é que de fato a covid-19 estava sem controle por parte da Aung San Suu Kyi e aí sim eles deram o golpe em fevereiro desse ano então é interessante a gente pensar que primeiro eles ficaram putos porque no ano passado com uma vitória acachapante também nova vitória com 83% dos votos para o parlamento ficaram com o partido da Aung San Suu Kyi e aí os militares começaram a perder espaço dentro do estado de Mianmar e aí os militares fizeram o que? sem nenhum tipo de prova repito sem nenhum tipo de prova os militares denunciaram fraude eleitoral eu vou repetir sem nenhum tipo de prova os militares denunciaram fraude eleitoral e deram um golpe de estado em uma pessoa que foi eleita legitimamente com 83% dos votos para o partido dessa mesma pessoa a Suu Kyi direcionada ao parlamento e aí eles deram um golpe de estado uma das acusações e aí evidentemente pelo menos desculpa eles têm que inventar uma das desculpas oficiais é que em junho de 2019 o governo de Mianmar na figura da Aung San Suu Kyi cortou acesso à internet para diversos municípios da região oeste do país quase contato com a região de Bangladesh e aí esse corte do uso de internet foi justificado pelo governo da Suu Kyi como uma forma de reduzir possíveis insurgentes que surgiriam contra o governo para reduzir uns confrontos que seriam muito inflamados contra o governo então inclusive pensar que são muitas pessoas são 800 mil pessoas que ficaram sem acesso à internet no estado de Mimar então cortou na cara dura e no dente podre o acesso à informação dessas pessoas e a Suti ganhadora do prêmio Nobel da Paz que em tese muita gente aqui acreditava que ela seria uma pessoa quase que um Buda na terra acaba assumindo um controle de forma muito ríspida e de forma muito rígida no estado de Mimar e essa é uma das esse é um dos reclames por parte dos militares a ONG internacional famosíssima que é a Human Rights Watch e também a Anistia Internacional acabaram sendo contrários a Suti falando que esse corte prolongado do serviço de acesso à internet coloca a vida das pessoas em risco dentre outros motivos porque elas não teriam acesso a campanhas de como você se previne contra a transmissão da Covid-19 então por mais que o governo da Suti tenha sido eleito com a maior parte dos votos o governo da Suti tinha problemas então problemas inclusive olha só o que eu vou contar para vocês agora é algo muito interessante porque o governo da Suti tinha problemas com nacionalistas budistas de um lado e os rohingyas muçulmanos do outro então quem são os nacionalistas budistas olha isso gente os nacionalistas budistas são nacionalistas budistas extremistas tem até um camarada que ficou muito famoso que é o Achim Iratu ele é conhecido no mundo como o Bin Laden budista ele é a grande liderança ele fundou ajudou a fundar a organização que é uma organização clássica budista extremista chamada 969 isso os termos 969 estão conectados ao budismo então 9 representa os atributos especiais de Buda o MEI as características especiais dos ensinamentos budistas e o último 9 são as qualidades da sanga então ele ele estava na formação da chamada 969 da organização extremista budista e logo depois ajudou a formar uma outra organização que é o Mabatá que é uma organização também extremista budista e esse cara o Bin Laden budista foi capa inclusive da Time que eu vou mostrar pra vocês aqui olha é esse camarada que está na tela então o possível terrorista budista que está na tela pra vocês aí agora como é que pode né como é que é ou João como é que pode né terrorista budista né o mais desavisado deve estar falando assim não acabou o mundo né isso daria pra fazer aquele meme sabe aquele meme que está circulando muito na internet ô meu filho minha avó disse que eu viria de tudo e aí aparece aparece o Bin Laden budista isso é impressionante e aí além dos extremistas nacionalistas budistas que são contrários a suti porque a suti pega leve pegaria leve com os muçulmanos do país mais de 80% da população de Mianmar é budista mas você tem uma minoria muçulmana e aí para os extremistas budistas eles não gostam da suti porque a suti pega leve com os muçulmanos já os muçulmanos rohingyas assim pegar leve eu sou eu sou a minoria e eu sou um pária aqui no estado de Mianmar então a maior parte dos rohingyas uma população que vive no noroeste de Mianmar na fronteira com Bangladesh inclusive gente essa essa região de Aracan essa província de Aracan que você tem uma maioria rohingya lá tem umas praias maravilhosas se você pegar o mapa e depois passar aqui pelo Street View passar aqui vendo as fotos dessa província dessa região de Aracan aqui é simplesmente fantástico que litoral maravilhoso vale muito a pena mas muito a pena mesmo a vocês conhecerem a beleza desse litoral mas qual que é a origem dessa população rohingya que com certeza a gente vai voltar a falar nos próximos semanários vale destacar que a lei de nacionalidade de Mianmar que a lei de nacionalidade à época birmanesa em 1982 estipulou três categorias de nacionalidade você tem o cidadão nato o cidadão nato o cidadão associado e o cidadão naturalizado então são 135 etnias diferentes dentro do estado de Mianmar mas os rohingyas estão à parte rohingya não pode viajar entre as províncias entre as regiões de Mianmar sem permissão oficial rohingyas não podem ser proprietários de terra devem assinar um compromisso que não podem ter mais que dois filhos não podem se casar com o restante da população do estado de Mianmar são colocados totalmente à parte da sociedade de Mianmar e por isso essa população é perseguida é fortemente perseguida pelo estado de Mianmar e é muito é muito chocante como é que a Suti conseguiu problemas tanto com os muçulmanos quanto com os budistas dentro de de Mianmar e é por isso que eu fiz questão de trazer essa notícia para vocês porque essa pessoa que sim foi eleita democraticamente que sim foi lareada com o prêmio Nobel da Paz apresenta diversas contradições internas em Mianmar e em hipótese alguma a gente pode passar pano para uma pessoa só porque ela ganhou o prêmio Nobel da Paz estão aí os presidentes americanos vencedores do prêmio Nobel da Paz para provar que a gente não deve ficar passando pano para todo mundo que ganhou esse prêmio a gente ainda tem que esperar ela ser julgada e talvez condenada para a gente trazer aqui nas semanas que vão se suceder aí assim a gente traz as notícias mais atualizadas sobre o julgamento da Suti e eu definitivamente também não estou passando pano para os militares em hipótese alguma é importante deixar isso claro os militares não são melhores que a Suti em hipótese alguma o que é o que é interessante é que sim a Suti foi eleita democraticamente mas ela tem que ser criticada por algumas ações que ela teve na gestão da Covid e também na gestão dos problemas em relação às comunidades rohingyas tá bom e aí dando sequência aqui eu deixei para vocês uma uma notícia do Bin Laden budista eu deixei aqui quase que uma biografia que a BBC fez sobre o Iratu tá bom então vale muito a pena vocês acompanharem e além disso eu trouxe mais últimas duas notícias bem rapidinhas aqui sobre Ásia para a gente encerrar esse blog com algumas notícias alto astral curiosas tá perdão eu falei alto astral mas eu vou citar a morte do de uma pessoa aqui que é a morte do Ziona Tiana o Ziona Tiana era o chefe da que supostamente é a maior família do mundo João Marcelo e eu nem falei para você que eu ia trazer essa notícia só para eu te chocar olha só essa pessoa essa persona o Ziona Tiana que morreu agora nessa semana supostamente morreu de diabetes hipertensão era um homem de 76 anos e que por enquanto era o chefe da maior família do mundo ele era o chefe também de uma seita religiosa era o chefe de uma seita religiosa indiana que praticava a poligamia ele tinha 38 esposas 89 filhos e 36 netos então meu Deus é porque é difícil até é tão difícil pensar pensar nessa loucura toda que existe uma dificuldade muito grande de você saber a quantidade de esposas e filhos que ele tinha porque tem o relatório final indica que ele tinha 39 esposas ao longo da vida e aí pode ter separado e tudo mais chegou a ter 94 filhos 33 netos e um bisneto o somatório da família dele ele era o chefe de uma família de 181 pessoas ele era o patriarca da família de 181 pessoas isso é tão bizarro que aquela aquela televisão famosa Ripley's Believe It or Not que é famosa né Ripley's as curiosidades do Ripley acabou ele acabou aparecendo duas vezes nesse nessas séries da Ripley e a família dele a casa dele virou um atrativo turístico então ele mora morava todo mundo na mesma casa João eu fico imaginando a feira como é que vai ser ainda tem atração turística é além de imaginar a feira é maluco porque eles tinham que ter uma feira própria é impressionante a casa dele tinha 4 andares e era chamada a Thuartan Hun traduzindo isso é a casa da nova geração a reportagem fala que ele tinha 94 filhos mas agora eu descobri um outro filho dele aqui no Brasil João esse outro filho dele chama Jonathan porque é o Jonathan da nova geração e aí olha só a casa da nova geração que é a casa da família tinha 100 quartos João Marcelo 100 quartos uma casa e as esposas compartilhavam o dormitório e ele tinha um quarto privado então essa essa mansão maluca que eu vou até mostrar pra todos vocês que tem na reportagem pra quem tá acompanhando no Youtube ou na Twitch eu vou mostrar a casa se eventualmente você tá ouvindo como podcast no Spotify tá depois eu vou liberar pra todos vocês o link com todas essas reportagens e aí vai ficar super tranquilo tá bom essa é a casa da nova geração 181 pessoas morando aí dentro de forma a quantidade de roupa que tá de pendurada a cobertura é o varal assim gigante essa mansão é a atração turística do estado inteiro então essa família tá ela mora numa região que é eu vou até mostrar pra vocês agora no mapa e muita gente me pergunta sobre essa região mas é a região próxima a Bangladesh tá entre Bangladesh e Mianmar tem um território indiano olha só pra vocês reconhecerem quem tá apenas ouvindo como podcast no Spotify pra vocês reconhecerem é tranquilo vocês lembram que na independência da Índia você tem depois você teve a separação do Paquistão e Bangladesh então aqui olha só nós temos uma região indiana que dá um tumé por cima de Bangladesh por cima entre aspas ao norte de Bangladesh e chega no contato com Mianmar é aquela região mais a leste da Índia e é nesse estado aqui de Mizoran que mora a família do Tchata e aí aqui sim você tem essa família de 181 pessoas a seita que é uma seita cristã foi fundada pelo avô do Tchata em 1942 então tá aí uma das notícias mais curiosas dessa semana a morte do patriarca de uma das maiores famílias do mundo e aí pra gente encerrar a Ásia eu trouxe pra vocês uma notícia agora do Paquistão meus caros e minhas caras olha só os policiais Dudu você sabe a referência do policial Dudu João Marcelo eu sei tem a ver com desenho animado isso que me acompanhou na minha geração dos anos 70 e 80 justamente é o Dudu do papai o Dudu que amava hambúrgueres e por que que eu trouxe essa referência a referência é porque alguns policiais foram lá na na região de Lahore na cidade de Lahore isso no Paquistão essa cidade de Lahore é a capital da província de Punjab e aí sim pra quem minimamente tá conectado com as relações internacionais e gosta de política internacional já ouviu falar em outros contextos da província de Punjab mas Lahore é a capital e lá eles têm uma um fast food paquistanês de hambúrgueres então esse fast food chama Johnny Dugno Johnny e Dugno então tem o E tipo M e M tem o Johnny e Dugno essa é a rede de hambúrgueres de fast food só que 19 trabalhadores dessa rede de fast food Johnny e Dugno foram detidos após recusarem a dar hambúrgueres de graça a um grupo de policiais os os policiais chegaram lá pediram hambúrgueres os empregados os trabalhadores do fast food não deram pra eles os policiais voltaram no outro dia ameaçaram se a gente voltar aqui amanhã e vocês não derem hambúrgueres pra gente a gente vai prender vocês nove policiais voltaram no sábado à noite e prenderam 19 trabalhadores sobrou pouca gente trabalhando lá sobrou a galera que tava fritando só pra deixar aberto e aí eles foram presos uma da manhã e só foram soltos sete horas depois os caras passaram a noite no chiling dró então os nove policiais que estavam envolvidos os policiais Dudu famintos que queriam hambúrguer de graça foram suspensos da corporação e isso João chegou no Imran Khan que é o primeiro ministro do Paquistão o primeiro ministro do Paquistão teve que se pronunciar gente eu fico imaginando o que um primeiro ministro não deve pensar eu tenho que me pronunciar sobre isso então ele teve que se pronunciar e aí sim pediu uma reforma da força policial da região de Punjab porque os políticos locais de Punjab nomeiam os comparsas pra comandar as delegacias e aí você imagina você comandando a delegacia sem nenhum tipo de formação prévia você acha que você pode fazer o que você quiser na capital de Punjab que é Lahore então fica aí a menção desses policiais Dudu que são os policiais que são os policiais gulosos e aí sim vai mexer com o Dudu pra você ver Dudu cara tem essa carinha aí de bom moço vai mexer com o hambúrguer dele pra você ver pode mexer o hambúrguer é um negócio sério eles levam muito a sério os hambúrgueres e aí eu acho que eu acho que eu acho que eu acho que eu acho que